E aí pessoal tudo bom com vocês sejam todos muito bem-vindos a mais uma vídeo aula aqui no canal fazendo entradas aí e explicando o motivo de cada uma delas para vocês aí com perfeição para você principalmente para você que tá tá querendo tem interesse mesmo em aprender sobre a lógica do preço tá então é o seguinte vou fazer aqui uma entrada né o valor tá um pouco alto vou ver se eu faço duas mas hoje tá meio complicado né ainda mais nesse horário aqui tá meio complicado de aparecer oportunidades se aparecer duas oportunidades eu vou fazer entrada mas acredito eu que vai dar para fazer apenas uma vamos tentar vamos tentar fazer duas entradas aí porque a grande maioria do pessoal aí tá querendo que faz vídeo sem corte então vamos fazer uma ou duas entradas perfeito vamos lá pessoal eu vou pedir para você aí que ainda não segue o meu Instagram segue lá dá uma seguida no meu Instagram sabe por quê porque o meu Instagram ele é um Instagram autodidático né lá tem fotos auto-explicativas então é um Instagram autodidático de forma que lá você vai ter acesso a todas as fotos de todos os setups que eu utilizo aqui na lógica do preço tá bom lá você vai ter acesso às fotos é mostrando a tendência as devidas marcações né onde você tem que marcar e onde você tem que fazer as suas entradas também então não perca tempo o link do meu Instagram está na descrição desse vídeo aqui tá então não pede tempo mas não vai lá no meu Instagram porque tem muita coisa legal por lá beleza pessoal esperando uma oportunidade chegar aqui né e vou fazer uma entradinha aqui ou duas depende muito do que o gráfico me apresentar mas acredito que vai ser uma só tá pessoal o valor já tá um pouco elevado né e o valor já tá um pouco elevado e vamos ver aqui se a gente encontra alguma oportunidade pessoal o preço tá aproximando de uma região interessante ali mas essa vela tá com movimento para rompimento tá gente tá estranha essa movimentação aqui tá eu acho que vou empurrar esse preço hein é não tá dando retrações não tá dando retrações mas não deu pico de vela então continua o movimento simples assim tá pela movimentação da vela a gente entende nós que temos mais experiência com isso né entendemos que o preço ao estar na tendência e não tem retrações né não tem movimentação adequada para fazer uma retração então ele tende a continuar o movimento tá rompendo ali ó lote solitário vela de força né vamos aguardar tá contra tendência e ainda pelo movimento da vela pelo movimento da vela foi que eu peguei tá se vai romper a região eu não sei olha tá retraindo opa ganhei essa entrada no susto tá gente mas a minha intenção era fazer o rompimento da região tá confesso a vocês que tava contra a tendência então é a tendência tava toda de baixo aqui não tinha porque eu pegar compra na região até até tinha que às vezes eu dou de doido né então aqui nós tínhamos aqui olha só uma região interessante com vela de força é lote solitário né uma região interessante que acabou sendo respeitada olha só essa região aqui ó lote solitário mais vela de força perfeito então o que que aconteceu aqui na região foi respeitada a região que tava em tendência de baixa eu quis empurrar o preço para o rompimento tá porque veja bem a vela nasceu aqui e foi fazendo um movimento inadequado para retração se ela fez um movimento inadequado para retração eu achei que ela fosse continuar peguei mais ou menos aqui ó então era para ter rompido mas ela acabou obedecendo a região mesmo sem ter o movimento adequado para retração mas ainda assim deu bom peguei com uma margem boa né peguei um pouquinho mais mais para cima aqui e acabou dando bom pessoal vou fazer somente essa entrada aqui tá então acabou dando bom aqui a explicação básica é essa beleza se você tem interesse em aprender tudo que eu faço aqui no gráfico eu tenho alguns modelos de mentorias e acredito que pelo menos um desses modelos pode te ajudar a sair do perde ganha não é promessa de dinheiro fácil tá gente tem que ter disciplina para poder fazer essas operações aí tá é só me chamar no link na descrição do vídeo e falar diretamente comigo até o próximo vídeo pessoal valeu obrigado por assistir até aqui tchau tchau